Banco Central já está planejando que o Open Finance se transforme em um Open Tudo, mas ainda existem barreiras. Entenda quais são elas, agora no Cashless. É essa lógica, essa questão de primeiro ter essa coleta de informação para desenvolver alguma coisa nova e a partir disso gerar novos produtos e eventualmente isso pode estar até associado à personalização, que é um dos objetivos, não é só uma questão de preço, mas essa resistência com algumas coisas, ela acaba perpassando a própria discussão desse Open Tudo, dessa expansão para outros setores. E aí, diferente dessa lógica de monetização de dados, que não existe no mundo algo já mais estruturado, mais desenvolvido e que o Banco Central quer fazer, a lógica, pelo menos a proposta de um Open Tudo já tem no resto do mundo, então a gente consegue olhar para a experiência internacional para entender não exatamente como está funcionando, mas quais são as propostas. não está ainda muito estruturado, mas alguns países já se movimentam nessa direção. E aí o primeiro deles, nessa lógica, foi a Austrália, é a referência, é quem chama atenção, por ter concebido desde o início dessa forma. Então, o projeto deles começou como uma ideia de abertura de dados, tanto que o projeto se chama Consumer Data Rights. E aí, o setor financeiro foi o primeiro setor que eles escolheram para fazer isso. Mas já foi com uma ideia de que desde o princípio seria o financeiro, aí depois telecomunicações, aí depois energia. Então, o projeto já foi todo desenhado pensando nisso. O Reino Unido pegou essa lógica emprestada, então em 2020, eles fizeram a mesma lógica de, eles lançaram um relatório chamado Next Steps for Smart Data, para poder ver para onde o projeto ia. E, de novo, o que eles encontraram é que uma das fontes que inibem a inovação, na verdade, não é tecnologia. É essa falta de estrutura, é essa de, para acessar, compartilhar dados com segurança, essa padronização. Então, eles queriam ampliar a iniciativa do Open Finance, né? Para telecomunicações e energia também. Começando pelos mesmos setores que a Austrália. E aí, eles batizaram o projeto de Smart Data. E a União Europeia, também em 2020, lançou um relatório, né? De uma estratégia europeia para o dados. Com a mesma lógica, eles querem criar um ambiente até 2030 que seja um ambiente adequado, com uma infraestrutura de segurança, com todos esses pré-requisitos, para poder ter uma lógica de dados abertos em uma quantidade até grande de setores. Eles mencionaram manufatura, mobilidade, energia, meio ambiente, agricultura, administração pública, habilidades, pesquisa científica e saúde. Significa que eles vão fazer todos? Não necessariamente, mas foram os primeiros que eles mapearam como possíveis oportunidades. E aí, um desafio que aparece, tanto na Austrália, quanto na União Europeia, quanto no Reino Unido, é justamente a questão da opinião pública. Que quando teve no Reino Unido uma consulta pública sobre isso, não teve clareza, por exemplo, sobre a inclusão do setor de saúde. Porque as pessoas, da mesma forma que elas têm uma resistência a dividir dados de dívida, elas têm uma resistência muito grande a compartilhar dados de saúde, por medo daquilo ser considerado, por exemplo, inviabilizar seguros em algum momento, né? De ficar muito, muito, muito caro, de ser prejudicial. Tem toda uma preocupação aí com qual é a dinâmica de quem está compartilhando esses dados, né? Só quem tem as informações mais favoráveis vai querer compartilhar? Vai gerar uma seleção adversa, alguma coisa assim? Então, a lógica de abertura de dados para setores mais amplos do que o financeiro, que nem o Banco Central aqui no Brasil está falando, já existe essa lógica na Austrália, na União Europeia e no Reino Unido. E seria bom a gente acompanhar, porque já aparece, assim, a opinião pública já aparece dividida em alguns setores. Então, diferente da monetização dos dados, que a gente vai ter que ali ser um dos primeiros ou o primeiro a conseguir e pensar um projeto. Nesse caso, agora, a gente tem referências que, provavelmente, né? O Banco Central tem esse histórico de olhar. Provavelmente, eles vão olhar também. E vocês já sabem, a gente vai continuar acompanhando para saber se eles vão para frente e quando. Então, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Compartilhe o vídeo. Tchau, tchau.